O que era previsto para o início de Fevereiro foi, bem então, adiado para finais de Fevereiro. Mas isto tem um porquê. E Epic Games lançou, então, uma nota, que não é muito característico nesta nova temporada. Lançou uma nota para avisar a comunidade do que é que ia, mais ou menos, acontecer. Portanto, eles dizem assim, lá a comunidade Fortnite, a partir da atualização 11.50, que será lançada no começo de Fevereiro, moveremos o Fortnite para o sistema de física Chaos do Unreal Engine. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que vamos ter destruição do mapa, melhores animações, melhores efeitos visuais. Crateras, tipo se lançasse um rocket, por exemplo, contra o chão, vai criar uma cratera. Vamos ter modificações do mapa em tempo real durante o gameplay. E isto sou eu a pensar porque eles também estão a preparar o jogo para a nova geração de consolas. Portanto, temos aqui já a implementação do novo motor de jogo, do novo Unreal Engine, que permite, então, destruição em tempo real. E, então, eles dizem, continuando, eles dizem assim, no lançamento, o nosso objetivo é garantir que o Fortnite continue sem o Fortnite que vocês conhecem. No lançamento. Porque ele vai mudar completamente. Nós vamos conseguir fazer coisas que vocês nem sequer sonham. E Fortnite vai continuar no topo da indústria do gaming. Teremos desafios no caminho e começaremos a realizar testes com um pequeno grupo de jogadores. Além disso, monitoraremos o feedback e implementaremos também melhorias ao longo do tempo. Portanto, isto, no início, vai ser um desastre, mas depois, lá vai, lá vai, e fica tudo o que é bom. Ou seja, isto vai ser uma grande... Toda a gente vai reclamar, como foi, por exemplo, com os brutos, com os sabros de laser, mas toda a gente gostou. O Fortnite criou aqui uma base, e é verdade que ele ainda não lançou o Salve ao Mundo. Portanto, o Salve Save the World, o modo de história deste Fortnite, que era a base do Fortnite, muito antes de encontrar a salvação para este jogo de Epic Games, através do Cliff, que saiu para fazer, então, o... Igual já não me lembro do jogo, mas já era aquele que tinha um robô, que tinha várias caras. E ele está super lixado com isso. Mas pronto. Acontece que isto é preparação para a nova geração. Eles vão criar, porque eles já tinham eventos em tempo real no jogo. E se conseguires, por exemplo, lançares o Rocket contra o chão e criares uma cratera, ficar naquela cratera, tipo, houve aqui... Tu, quando estás a lutar no Fortnite, tu vais conseguir ver estruturas a caírem, árvores. Já não vai desaparecer. Vai, sim, ser destruída, cair aos pedaços. Como acontece, por exemplo, no Battlefield, criar aquelas moças, aquelas destruição no mapa, que eu, por acaso, tanto gosto. Mais veículos, muito mais coisas e de uma forma muito mais simplificada. Eles estão, realmente, a preparar a nova geração com o Fortnite. Isso quer dizer que quem joga isto numa consola como a Playstation 4, com a Xbox One, com, por exemplo, PCs fracos, que ainda dá, mas já, teram o DirectX 11, acontece que vão ter que se atualizar, não é? Portanto, isto é tudo uma indústria. Ou seja, se tu também compras um brinquedo, não está lá um carro telecomandado, mas quem vai lucrar, não é só, tipo, a empresa que fabricou o carro telecomandado, é também a empresa das pilhas, porque o carro vai precisar de pilhas para ter o pouso a funcionar, não é? Portanto, o Fortnite, se quiseres continuar a jogar, vais ter que comprar um computador novo. Quem é que luga com isso? As produtores de acessórios, de peças para os computadores, não é? Isso está tudo relacionado, pessoal. Mas pronto, eles continuam a dizer, então, que o lançamento da atualização 11.50, a previsão para o lançamento do capítulo 2... A previsão, ainda não é definitivo. A previsão, então, para o lançamento do capítulo 2, temporada 2, é na quinta-feira, 20 de fevereiro. 20 de fevereiro. O capítulo 2, temporada 2, conta com... E depois tapam a amarelo. Com vários tapam a amarelo. E pronto, e depois acabam por dizer, ainda não podemos contar todos os segredos da nova temporada. Ora, claro que não, não é? Foz. Eu teria que fazer spoiler das Xenas, não é? Mas sei lá, fazer isso nos leaks. Inventarem as histórias para terem views nos vídeos, não é? Do tipo, já sei o que é que vai sair na segunda temporada. E vai acontecer isto. O monstro do pico-polar vai voltar. Etc, etc. Não. Antes do fim da temporada, teremos mais desafios de prolongação. E um novo evento de duas semanas. Fique ligado nos canais sociais do Fortnite para mais detalhes. Equipa Fortnite. Ora, o novo botão de jogo permite destruir prédios com um tiro. Já não é aquela cena de nós, por exemplo, destruímos uma estrutura do aniversário e a estrutura simplesmente desaparece. Ela pode ficar ali, tipo, mortos de paus atolados no chão. E nós podemos picar com a picareta estes paus e ganhar material. Era muito mais fixe. Novas animações, novos visuais. Mas o mapa a mudar constantemente. Imagina que tens um carro. Existe um carro que vai contra, sei lá, uma bomba de combustível. E que a bomba de combustível cria ali uma explosão. Que por acaso está perto do edifício que cai em cima de uma ponte. E isso tudo vai mudar completamente o rumo do jogo. Porque imagina que estão 20 adversários dentro desse edifício. E o edifício que cai, desmoronde e etc. É totalmente destruído. E o que é que acontece? Estes 20 inimigos morrem. Hã? Já viste? E depois ficam. Se tu passares por aqueles ondas, viste que com valem mortes. Imagina assim. É bueno. Vai ficar bueno interativo. E isto vai ficar muito forte contra adversários como o Apex. O próprio Modern Warfare vai ter Battle Royale. Mas é tudo. Funciona tudo à base de muitos jogos já muito avançados. E o que é que a Epic Games também quer? Porque o Unreal Engine está presente em muitos jogos que vocês conhecem. Mas não podemos deixar de pensar que o Unreal Engine está em total mudança constantemente pela equipa da Epic Games. Que foi quem criou o Unreal Engine. E que o disponibilizou para todas as outras empresas. poderem criar os seus videojogos. Ou pelo menos basearem-se. Há claro que há editores que têm os seus próprios motores de jogo. Não é? Como o Alien Card, o Frostbite. Como na Crystal Dynamics. Ou neste caso a Square Enix. O Luminous. Etc. Há muita coisa. Mas a Epic Games sabe o que quer. E pode mudar. Alternar o jogo com as novas tecnologias. Mas pode vir então a transformar completamente o Fortnite que vocês conhecem. Agora ou fica bom ou fica mal. Ou fica assim e assim. Assim e assim para quem quiser se manter no Fortnite normal. Porque o Fortnite está aqui presente nestas mudanças de sistema, de gameplay, de visuais, dos menus, etc. Isso tudo vai mudar com este novo upgrade, digamos assim, ao Unreal Engine. E caos. Caos. Destruição. Portanto, vamos ter destruição ao vivo no mapa. As balas. Se tu destruíres, por exemplo... Como é que é a dizer? Se tu, por exemplo, numa estrutura... Numa estrutura, tu tens uma parede, ok? Tens uma parede. Mas, por exemplo, tu queres disparar com essa parede. O que é que acontece no jogo neste momento? Partes essa parede, esse quadrado, esse parede, essa plataforma, é destruído. E tu tens o mesmo quadrado que é destruído. Fica tipo um puzzle. Fica ali a faltar uma peça de um puzzle. Agora, neste novo motor de jogo, o que é que pode acontecer? Tu podes disparar contra um certo sítio dessa parede. E só nesse pequeno sítio vais ter a hipótese de criar um buraquinho onde vais poder disparar contra adversários dentro da casa, por exemplo. É o que acontece já no novo... Na nova season do Pudge Bee. Que permite uma espécie desse como vocês podem ver aqui neste pequenininho de vídeo. Espetacular. Este motor de jogo vai ser do Catano. E isto é realmente uma preparação. E é por isso que esta temporada se tem prolongado. Por isso é que eles deram férias e tivemos vários desafios equivalentes, etc. Tivemos sempre esta lenga, 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 lenga. Porque eles estavam a preparar, basicamente, o Fortnite 2. Isto, basicamente, vai ser o Fortnite 2 porque vai ser totalmente diferente do que conhece-se agora. O Fortnite vai mudar radicalmente para entrar na nova geração. Para ter mais destruição, caos, destruição, mais mudanças no mapa, mais interatividade no mapa, mais poderes. Imagine também a capacidade de ter divisões dentro dos personagens. As várias classes dentro dos personagens. Ter um personagem a fazer coisas diferentes e não no Beta Royale se redimir só ao aspecto. Não. Cada personagem no Beta Royale ter as suas funções. É para isso que se criou o esquadrão. Ter um médico, ter um gajo que ataca, ter um gajo que protege, ter um gajo que apoia, etc. Ter várias obrigações dentro do mapa, dentro do jogo. Ok? Não somente entrar um personagem que vai aparecer diferente e fazer o mesmo que os outros todos, os outros sem, fazem. Além disso, este novo metodo de jogo vai permitir 200, 200 jogadores no mapa. É esperar para ver. Pessoal, nova data, e é uma previsão, para a nova temporada de Fortnite. É quinta-feira, 20 de Fevereiro. É isso aí, é isso aí, é tudo bem com vocês, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Bom fim de semana, é isso aí, é isso aí. Raza! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Beat it, beat it Beat it, beat it